Oi pessoal, eu falo aqui do circuito Red Bull Ring em Spielberg, da Áustria. Nós tivemos este domingo a segunda corrida da sexta etapa da Fórmula 2. Eu não preciso dizer quem venceu. É, Sergio? Foi um bom final de semana, a gente ganhou a segunda corrida. E não a corrida principal do final de semana, mas é uma vitória. Energia boa é o que a gente precisa para seguir nessa boa forma. Acabou que no final de semana, onde eu qualifiquei em nono, eu pontuei a mesma coisa, praticamente, um pouco mais, um pouco menos, que em Porricá, onde eu fiz a pole. Então, é um grande trabalho. A gente tem que consertar um pouco essa constância de uma pista para outra. Não pode fazer a pole em outro lugar e ficar em nono, isso fica bom. Mas olha, é um final de semana positivo, onde a gente extraiu o máximo. Então, foi isso. Nós terminamos agora a primeira etapa do campeonato da Fórmula 2. São seis etapas, sempre duas coisas em cada etapa. Daqui a duas semanas, o GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, na Inglaterra, uma pista de alta velocidade. Sou um calor intensíssimo aqui, este fim de semana. O Sergio foi o quinto no sábado e ganhou a corrida neste domingo. O importante para o Sergio é que, em termos de campeonato, o fim de semana foi muito positivo. Ele chegou aqui na quarta colocação e sai daqui para o terceiro lugar. E, mais importante do que isso, bem próximo do segundo colocado, o companheiro de equipe dele, o canadense, Nicolas Latifi. Nós temos agora o Nick de Vries, holandês, líder da competição, com 152 pontos. Depois, na sequência, o Latifi com 115 e o Sergio com 108. Sérgio, eu me lembro que depois do GP da Espanha, que você não marcou pontos por uma série de razões, você tinha 60 pontos de desvantagem para o companheiro de equipe líder na época, o Latifi. E, hoje, nós estamos, como eu falei ainda, faltando seis corridas por final do ano, seis etapas, e você está apenas oito pontos atrás dele. Uma recuperação extraordinária dessas três corridas que tivemos, que foi Mônaco, Pouca, Mouraça e Equinagem. Um pouquinho desse seu avanço no campeonato. Muito trabalho feito, o clima com a equipe, o clima com a equipe nunca foi muito bom esse ano, por verdade. Não prefiro ser sincero com essas coisas, porque sempre falar que está tudo bem, está tudo bem. Não, teve dificuldade para adaptar, não foi fácil, também com o estilo do carro, complicado. E até no final de semana, bom ainda, acho que não está no máximo, sabe? Posso ganhar mais ali, me familiarizando na equipe, e entendendo melhor o carro, que eu ainda não acabo de entender 100%. Não é um carro que eu me sinto em casa, por isso mesmo que oscila, sabe? A questão que eu falei da pole lá em Boicaia, aqui em Nono, isso nunca é bom. Pode ver o De Vries, que está na ponta do campeonato, ele tem uma certa velocidade em todas as pistas. A gente vai ter que trabalhar duro, assim como a gente fez desde Barcelona, para encontrar essas coisas e dar o nosso melhor nessa segunda metade do campeonato. Bom, eu parabéns ao Sérgio pelo treino de trabalho no fim de semana, e nós voltamos a falar agora lá de Silverstone. Na quinta-feira, se dá para hoje, você sabe que tem sempre um vídeo. Parabéns, Sérgio. Muito obrigado. Obrigado.